Estiveram presentes o diretor da Bande Nordeste, Augusto Correia Lima, diretora de jornalismo da Bande Bahia, Zuleika Andrade, gestores de jornalismo das outras seis emissoras próprias e afiliadas da Bande do Nordeste, além do chefe de redação do canal Bande News TV, Henrique Caram. O dia foi de troca de experiências e planejamentos para os programas locais de cada emissora do Nordeste, onde a Bande está presente em todos os estados. A Bande Bahia retransmite também para Sergipe, Bande Maranhão, Bande Piauí, Bande Natal, que retransmite também para Maceió, em Alagoas, TV Manaíra, na Paraíba, TV Tribuna, em Pernambuco e Nordeste TV, no Ceará. Na manhã de hoje, cada praça mostrou o crescimento em audiência dos programas locais, os planejamentos para os próximos meses, através da interação entre o jornalismo de cada estado.